Fala galera, beleza. Fala galera, beleza. Que que fala? Eu amo... Que de porra! Fala galera, beleza. Que que fala? Eu sasque. Então galera, vamos para mais um vídeo aqui de Fortnite. Você vai correr o caralho! Tá. Que merda eu ia falar? Ah, é verdade. Dá um gostei e se inscreva no canal. E galera, hoje... Eu vou estar sem fone. Eu vou estar sem fone. Vocês vão escutar uma música de fundo. Eu vou ficar quieto. Sem fone. Vocês vão escutar uma música de fundo. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu... Eu torço que tenho bato uns 10 likes ou 5 por aí. Só que vocês dão uma força aqui no canal. Sabe? Que aqui a gente trabalha. Se inscreve no canal da BlackBare. Se inscreve no... O canal Sasuke tem... A... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.